E hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho mais sobre os cartões de visitas virtuais que você pode criar se você for um assinante na nossa plataforma. Porque como assinante você tem acesso exclusivo a um bônus, que é uma outra ferramenta chamada LinkedIn Eats, onde você pode criar cartões de visitas virtuais de forma rápida e simples pra você poder divulgar o seu negócio, mesmo se você não tiver um site. Mas como que isso funciona? É importante ter uma página de captura? É importante ter um site? Sim, é muito importante. Passe mais credibilidade, ajuda você a filtrar os curiosos e gerir o seu negócio de uma forma melhor. Porém, você não precisa necessariamente de ter um site pra começar a divulgar o seu negócio, pra poder ter resultados. Você pode fazer isso com um cartão de visitas virtual. E hoje eu vou te mostrar como que isso funciona, como que você pode ter o seu cartão e como que você pode começar a vender com ele. Então vamos pra tela do meu computador. Eu vou entrar aqui agora. Então beleza, eu tô aqui na minha tela do LinkedIn Eats. Eu já criei um cartão aqui de exemplo, tá certo pessoal? Essa foto aqui não sou eu. Esse vídeo aqui eu peguei na internet e eu fiz aqui alguns links só pra poder exemplificar. Nas configurações aqui, a primeira coisa que você vai fazer é personalizar o seu link pra ele ficar de fácil acesso, como tá sendo mostrado aqui em cima. Certo? Você pode personalizar o meu cartão.link, por exemplo. Vem aqui embaixo, atualiza e pronto. Ele já mudou. Meu cartão.link. Eu já criei meu cartão, certo? Se eu tivesse no celular, ele ia estar aparecendo assim pra mim, como tá aqui na tela na lateral. Tudo que você personaliza aqui, ele muda em tempo real. Se você já usa esse recurso, você já deve estar ciente disso. Mas pra quem tá chegando agora, isso aqui é incrível. Por quê? Eu cadastrei aqui embaixo, por exemplo, em socials aqui, que tá em inglês. Você pode cadastrar seu e-mail, telefone, seu Facebook, seu Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e tudo mais. E aí quando você colocar aqui tudo isso aqui, ele aparece aqui ó, com os ícones pras pessoas clicarem. Certo? Você pode colocar um botão. Eu coloco aqui um botão pro Instagram só pra poder exemplificar também. Pra poder mostrar como é que o cartão pode ficar. Mas vamos supor que você é um corretor de seguros, por exemplo. Você pode ter um cartão de visitas virtual pra você mandar pros seus prospectos, pros seus clientes. Essas pessoas poderem estar mais perto de você. Se conectar mais com você e com o seu negócio. Você precisa ter um vídeo aqui? Não, eu coloquei um vídeo motivacional aqui só pra poder mostrar como que fica com o vídeo. Mas você não precisa de um vídeo. Você pode colocar só os botões. Você pode colocar links pras outros lugares. Por exemplo, aqui no LinkedIn Leads, você tem a opção ó. Você pode colocar texto, SoundCloud, se você trabalhar com áudios. YouTube, Twitch, que faz streaming de jogos e outras coisas. Vimeo, que é outro canal de vídeos. Spotify, TikTok, formulário de contato. Olha que legal do formulário de contato. É muito bom você ter isso. Certo? Eu já até expliquei isso em outro vídeo. Mas eu vou até mostrar aqui novamente só pra mostrar como é que ele funciona lá. Olha que legal. Coloquei um formulário de contato. Certo? Tem aqui ó. Cadastre-se. Eu vou editar aqui ó. Cadastre-se. Cadastre-se agora e receba dicas exclusivas. E aí eu posso colocar um íconezinho aqui bacana. Vou botar uma setinha aqui ó. Eu posso mudar a cor do fundo aqui. Vou botar um amarelo. Deixa eu ver. Não, vai ficar muito estranho. Deixar um branco mesmo. E aí a gente deixa do jeito que tá aqui. O que você vai captar com esse campo aqui? Você vai captar o nome e o e-mail das pessoas que se cadastram no seu formulário. Você pode ter aqui ó. Termos de acordo. Se você tiver isso aqui. Você pode colocar o RNG aqui. Colocar o texto aqui também se quiser. Tá usando o MailChimp. Você pode colocar a API dentro aqui. Isso aí também é algo um pouco mais avançado. Se você não tá começando agora. Não se preocupa. E aqui é o RNG do Webhook. Então assim. Se você não sabe como usar isso aqui. Esse aqui é o endereço pra onde os dados vão ser enviados. Dependendo da plataforma que você estiver usando. Você vai ter que procurar o suporte dessa plataforma. Pra você descobrir qual que é o RNG do Webhook dela. Pra colocar aqui. E aí você atualiza. Agora quando eu acessar meu cartão. E a pessoa cair aqui. Se ela ficar pra se cadastrar. Ela vai deixar o nome e o e-mail. Isso aqui é tudo que você precisa. Pra criar sua lista de contatos. E começar a vender pela internet. Com um cartão de visitas virtual. Você faz tudo isso. Sem ter um site. Sem precisar criar um domínio próprio. Sem precisar criar uma página de captura. Lidar com o e-mail. Nem nada. Se você não quer pegar essa parte mais avançada. Do marketing digital. Ou do marketing multinível digital. Você vai fazer dessa forma. Com um cartão de visitas. Você faz tudo o que você precisa. Pra começar a divulgação. E captando o nome e e-mail das pessoas. Você vai construir a sua lista de contatos. Que é um ativo que ninguém tira de você. Se amanhã o Instagram cair. O YouTube cair. O Facebook cair. Não permitir mais anúncios. E você tem a sua lista de contatos. Pronto. Pra você continuar trabalhando. O seu negócio pela internet. Então. Esse é o poder de um cartão de visitas virtual. Tudo o que você precisa. Pra mostrar pras pessoas. Pra atrair elas pro seu negócio. Pra começar a vender. Você tem aqui. Você pode colocar vídeos. Textos. Botões. E levar as pessoas pra onde você quiser. Seja pra um carrinho de compra. Seja pra uma isca digital. Como e-book. Você pode colocar um vídeo de vendas aqui. Você pode captar os dados das pessoas. Você pode fazer o que você quiser. Com um cartão de visitas virtual. E não precisa de site. E não precisa de mais nada. Além dessa divulgação que você faz. Em Instagram. Em Whatsapp. Em Facebook. Coloca o link do seu cartão lá. E as pessoas que cliquem. Já caem aqui. E tem acesso. A tudo que você disponibilizar pra elas. Pra se tornarem clientes do seu negócio. E começar a comprar de você. Então. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado nas suas redes sociais. Curta o vídeo. Comente. Compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Beleza? E é um grande abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.